Preço acessível com a comodidade de uma casa. Essa é a alternativa que muitos turistas escolheram para se hospedar no país durante a Copa do Mundo. A repórter Carolina Becker conheceu um desses espaços em Brasília. Uma casa de família que ficou mais animada com a chegada de torcedores estrangeiros. Moema tem 70 anos. É professora de educação física aposentada, poeta e atriz. Ela é de Salvador, na Bahia, já morou em Mato Grosso do Sul, no Rio de Janeiro, e hoje vive em uma chácara, no Gama, no Distrito Federal. Nesta semana, o local é o abrigo de quatro colombianos que vieram à Brasília para assistir a partida de Colômbia e Costa do Marfim, no estádio Mané Garrincha. A hospedagem alternativa faz parte do programa Cama e Café, desenvolvido pela Secretaria de Turismo do Distrito Federal, em parceria com o Ministério do Turismo. Cada morador que participa do projeto pode disponibilizar, no máximo, três quartos com até três camas cada um. Para Moema, é uma alegria conhecer pessoas de outras culturas e ter a casa cheia. Eu fiquei sabendo desse programa através do meu genro, que veio com a notícia, perguntou se eu queria me cadastrar, e eu aceitei, porque gosto disso. Gosto disso, gosto de pessoas, gosto de receber, gosto de movimento, gosto de alegria, e achei que seria ótimo para nós todos. Para o engenheiro colombiano Hans, a hospedagem, além de ser mais barata, tem o carinho e o cuidado de uma casa de família. Eu acho muito legal, a senhora Moema é muito, muito amável, é cômodo, é grande, a natureza é muito bonita, e é bom preço também. Estamos legal aqui, estamos legal, é um programa diferente para a gente que vem visitar e conhecer a Brasília. A acolhida calorosa da brasileira e a empolgação dos colombianos para o Mundial de Futebol, fizeram do encontro uma oportunidade de integração cultural. São irmãos, são pessoas, são alegres, são simpáticos, me receberam bem também. Não sou só eu que recebo, eles também me recebem, é uma troca. Eu vou torcer para a Colômbia, esse é o segundo lugar, porque o primeiro lugar é do Brasil.